Na impossibilidade de estarem aqui os 70 mil enfermeiros portugueses a contar as suas histórias, aceitei dar a cara por todos eles. Somos a linha da frente deste combate. Juntamente com os outros profissionais de saúde, deixámos os nossos para ir cuidar dos outros. É esta a nossa missão. Foi isso que prometemos quando escolhemos ser enfermeiros. Ficou mais uma vez provado que não virámos as costas ao país, às pessoas e a todos aqueles que precisam de nós. Muitos de nós saíram de casa para protegerem quem amam. Outros não veem os filhos desde que esta pandemia chegou. Fazem-no por missão, por amor, por Portugal. Obrigada ao Cluster da Saúde por cumprir connosco esta missão. Espero sinceramente que o país não nos esqueça. Não pode ficar tudo na mesma. Obrigada, meus queridos enfermeiros.